Olá, pessoas! Bem-vindas a mais um vídeo novo no canal. No momento, eu tô arrumando minhas coisas, porque esse final de semana eu vou pro sítio. Aquele sítio que eu já gravei um vlog pra vocês, Natal, tô voltando lá esse final de semana, porque vai ser aniversário de 9 anos do meu irmão. Já vai fazer um aniversário lá, ou tipo um bolinho e tal, em família. Como é só um final de semana, eu vou levar só essa bolsinha mesmo de mão, que ela cabe tudo, é tipo aquela bolsa da Nárnia, que cabe o mundo aqui dentro. Sempre uso ela pra não ficar levando tanta coisa. Tem uma coisa que eu sou, que quem acompanha aqui os vlogs há bastante tempo, desde a época dos Estados Unidos, eu sempre falei pra vocês, que eu sou a louca das necessaires, né? E assim, ó, pra mim, é muito mais fácil de arrumar, de eu me encontrar, das coisas ficarem organizadas. Então, eu levo as maquiagens sempre nessa aqui. Essa aqui, eu tô levando meus produtinhos de skincare, que minhas calcinhas, coisas assim de íntimas, né? Peças íntimas. E os produtos maiores aqui, se precisar. Porque como é só um final de semana, a gente não leva muita coisa, sabe? Dependendo até se eu leve solto aqui nessas partes laterais da bolsa. Nem vou levar muita coisa de look elaborado, nem nada, porque eu vou ficar pouco tempo. Não vou lá com foco de criar conteúdo. Eu vou gravar o vlog pra vocês, mas assim, criar conteúdo mesmo de moda, eu não vou criar. Então, vai ser mais tranquilo. Mas de relaxar, é sítio, então suja muito. Tu tem que levar uma roupa mais velha, que eu falaria, né? Roupa sem que tu não tem que ter frescura. Então, eu vou procurar uma roupa nesse quesito, pra poder levar, que seja confortável, que não me prive de eu aproveitar o espaço. Porque da última vez eu levei uns looks, só que, assim, gente, tem um negócio que eu já até falei no último vídeo, porque eu desapeguei de várias coisas. Eu não tenho mais coisa velha, mas eu peguei de muita coisa já. Basicamente, só tem coisa que eu, de fato, uso pra sair, né? Então, eu me dei. E aí Vamos lá. Vou chegar aqui em casa, terminar de arrumar, mais ou menos, né, terminar de arrumar minhas coisas, esse celular vai cair. E a minha saída. Agora a gente vai começar a ir e esperar. Quando a gente vai sair, era pra gente sair antes de anoitecer, né, porque a serra onde a gente vai é rancho queimado, Angelina, não sei explicar bem onde é que é, mas é entre os dois lá. Tipo, no buraco do buraco do buraco. Tu sai da cidade de rancho queimado, que já é interior do interior, e aí tu vai andando pra dentro, assim, ó, sem rumo, sabe? Chão de terra? Terra de chão? Vamos falar. Então é muito ruim, assim, porque tem deslizamento, tem muito buraco, tem muita pedra, enfim. Mas é isso, a gente vai mexer hoje à noite. Esse aqui é muito bom. Tanta coisa a gente tá levando pro sítio. Os dois causam um só caso de coisa, olha só. Essa daqui a gente tá fazendo uma mudança, né? Agora eu vou tomar meu banho, porque já é, sei lá, vai dar nove horas da noite, então aproveita pra tomar banho aqui mesmo, porque eu só vou chegar lá e vou dormir. Bom dia, gente! Outro dia que ontem... Ai, eu acho que... Tomar? Ah! Tejo ali! A gente chegou tarde, daí a gente fez pizza, comei e logo foi dormir. Não fez muita coisa, até porque a gente chegou tarde da noite. E deixa eu contar pra vocês, meu irmão, que é o aniversariante, com virose. Pegou virose, tá ruim. Sim, nem sei como é que vai ser o aniversário dele, mas enfim. Ai, que lugar lindo, sério, que delícia. Eu amo demais aqui. Eu fiz um tour bem completo aqui do sítio no meu vlog de Natal. Mas eu vou dar um 360 pra vocês verem aqui. Olha a entrada, aqui tem um laguinho. E a casa... Pra cá é a churrasqueira, aqui atrás. Aí tem o orquidário aqui em cima. E enfim, tem casinha, tem... Pra cá tem a cocheira dos cavalos. E tem também o galinheiro pra cá, atrás dessa árvore. É bem legal. É maravilhoso. Aqui embaixo tem uma cachoeira. Depois eu vou lá com vocês. Nesse vlog não vai ser tour bem completo, como eu fiz no vlog de Natal. Então se vocês querem ver um tour bem completo, que eu fui até atrás desse morro aqui, ó. Aí vocês vão lá no vlog de Natal que vocês vão saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha avó acabou de chegar, então já vou começar a me arrumar Porque o pessoal começa a chegar daqui a pouco E meu irmão não melhorou Eu já chego deixando minha bagunça aqui, né? Hoje o dia tá tão lindo, tão lindo Pouco pra gravar e tirar foto e tal Só que, gente, parece que quando eu tenho que gravar Eu perco a criatividade, juro pra vocês Hoje não, né? Porque, né, ultimamente eu tô com esse problema de criatividade Eu sempre peço ajuda pra vocês de dicas de vídeo Porque, juro, tipo assim, vlog, tudo bem, né? Vlog, eu gravo assim, meu dia, gravo que... Vocês adoram vlog, né? Que eu vejo que nos comentários vocês sempre pedem vlog Mas quando eu quero, tipo, fazer alguma coisa diferente Tipo, sei lá, fazer algum vídeo sobre algum assunto específico e tal Eu perco o total da minha criatividade Até porque esses vídeos, assim, mais específicos são mais... Não é chatinho de ser gravado É mais fácil de ser gravado do que vlog Porque vlog, você tem que pensar em cada detalhe Mas vlog é muito mais natural É algo muito mais... Como é que eu posso falar? É algo natural que vai acontecer Então não tem que fazer um roteiro Quando é um vídeo explicativo Um vídeo de dica Um vídeo... Um assunto específico É muito mais coisinha pra pensar Ah, é roteiro e tal Então, por isso, muitas coisas, assim Perco a criatividade Tipo assim, por que eu vou fazer esse vídeo? Será que elas vão gostar? Será que elas não vão gostar? Porque esse estilo de vídeo elas gostam e tal Enfim Um exemplo disso é aquele vídeo Que eu tô gravando pra vocês O quadro, né? Dos meus preferidinhos Eu tô fazendo esse vídeo Porque... Dos meus preferidinhos Que eu sei que ajuda muita gente Porque eu, tipo Eu, particularmente, adoro assistir E já peguei muita dica Nesses vídeos, sabe? Então, tô fazendo mais Não por visualização Porque não é um estilo de vídeo Que dá muita visualização O pessoal prefere muito mais vlog Mas é um vídeo que eu sei Que eu vou estar fazendo Pra ajudar quem me assiste, entendeu? Então não é nem por estratégia De encaixamento, não É porque realmente eu sei que É um vídeo que pode acrescentar algo Na vida da pessoa Eu tô fazendo Mas, assim Ele é muito mais complicado De gravar, assim, né? Tipo assim Eu tenho que pesquisar tudo Eu tenho que fazer, tipo Eu tenho que fazer um roteiro enorme Antes de informações importantes De valores De produtos De dar o feedback Coisas que eu não sei Pra não falar besteira e tal, sabe? Nesses vídeos mais específicos Eu perco a criatividade Tipo, o que eu tenho que fazer Qual vídeo eu tenho que gravar, sabe? Então, meu protetor Eu nem falei pra vocês, né? Eu vou fazer esse protetor da La Roche Posé Ele é muito bom Quem me assiste aqui sabe Que tô sempre passando ele Inclusive, eu tenho que até comprar outro Eu vou nem me maquiar Tipo assim Agora e tal Porque Depois eu vou me arrumar Pro aniversário, né? Então Eu quero só ficar Fresh Ou algo assim Mais Naturalzinho mesmo Eu tô morrendo de calor Com essa roupa aqui Que ela é de pelinho Ó De pelo Então ela é quente Por mais que é um short É um short E top Mas é quente Então eu tenho que fazer alguma coisa assim Pra splash Esse aqui é meu preferido Da After a Secrets Ele é esse aqui De Baria Vanilla Que é só um hidratante mesmo Da Carmex Que ele é pra hidratar a boca A boca anda bem ressecada Desculpa o barulho, gente Eu acho que eles estão cortando grama Só que aqui eles estão fazendo Tá com bastante barulho Só uma corzinha nesse rosto Que eu tô muito branca Esse é o meu blush sempre De novo por aqui Eu amo o efeito que ele dá Fica tão Tipo Ele é glow Sabe? Ele tem as partículazinhas de brilho E ele dá uma corzinha de saúde E é isso que eu gosto Sabe? De passar a coisa Eu tô só com um protetor Tipo Sem base Sem nada Fica lindo Troquei de look Por um praticamente igual Eu mudo o tecido mesmo Eu tô louca pra voltar aqui Quando for inverno Porque vocês não tem noção Como é gostoso aqui no inverno Tipo Bem friozinho A gente liga a lareira Que fica aqui É muito bom É muito gostoso Ai eu amo Ó a mãe tá cozinhando Ela tá Cadê tua mamãez mãe? Até que ó Ela tá fazendo a maionese A famosa maionese da Gisele Essa aqui é a melhor maionese da vida Que você pode comer É a maionese da minha mãe A gente vai fazer churrasco aqui ó Na churrasca Bom aniversário Infelizmente meu irmão Gente Vocês iram no vídeo né Ele tava ali só pra cantar parabéns Tipo Ele cantou super rápido Já voltou pra cama Agora a noite Ele já tá lá embaixo Assistindo filme Moana Já tá bem melhor Bem melhor na medida do possível né Foi muito gostoso O aniversário dele Foi muito bom Assim o pessoal em si Aproveitou bastante Infelizmente ele não aproveitou Mas Ai tô deitada na cama Não consegui nem me arrumar Não me arrumei O look do aniversário Eu não usei Porque eu fiquei na função De arrumar o aniversário A decoração E encher balão E tipo Vocês sabem como é que é a função Sabe É muita correria E logo que eu terminei O pessoal já foi lá Pra cantar parabéns Muito rápido sabe Eu não passei nenhuma maquiagem No meu rosto Não usei A roupa que era pra eu usar Que era um vestido rosa lindo Mas É isso Vida que segue Hoje Eu não sei se é porque O dia tava muito quente O que aconteceu Que hoje Teve muito mosquito Muito, muito, muito Muito mosquito Quais meu padrasto Ele cortou a grama Eu acho que foi por isso Não sei O pessoal todo Foi atacado por mosquito Tô melada assim Eu devo ter umas 5 camadas De repelente no meu corpo Juro Tipo assim Eu tô muito, muito picada Tchau 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 Outro dia aqui Já levantamos A gente levantou cedo Sendo assim Há 8 horas da manhã Café Arrumamos as coisas E já tô na minha casa Vocês sabem né Principalmente diferente Do que a gente esperava O aniversário do Gui A gente tinha muito plano A gente fez o aniversário dele A gente ia fazer skibunda A gente ia ficar mais tempo lá A gente ia fazer coisas bem legais Só que pelo fato do Gui estar do jeito que ele tava A gente nunca viu o Gui desse jeito Ele já ficou com pneumonia Super grave Sabe E ele tipo assim Não parentava ter nada Ele sempre foi uma criança muito espuleta Assim sabe E não parentava ter absolutamente nada Então Dessa vez a gente vê ele desse Desse jeito abatido A gente viu que saiu do controle Então a gente Ele passou mal essa noite também Não vomitou graças a Deus Mas assim Ele tá vegetativo Sabe parece E aí a gente teve que voltar cedo pra casa A gente arrumou todas essas coisas E voltou O sítio tava lindo Hoje acordou O dia tava lindo demais Mas é isso Outro dia a gente volta lá E aproveita Eu gravo mais pra vocês Por isso que eu nem consegui gravar nada Do sítio pra vocês Agora já é uma hora da tarde A mãe levou o Gui Foi pro hospital com o Gui Faz uma hora e meia Mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Vamos ver o que ele tem né Eu trouxe isso aqui ó Meu almoço é o resto da festa do Gui Sério Sobreu muita coisa Muito gostoso Tá muita cara de domingo Sério Muita cara de domingo Uma preguiça Eu quero comer isso aqui Debaixo do conversor E assistir alguma série Pra gente tá assistindo Outro Urbanc Eu sou obcecada pra essa série A gente tá na terceira temporada Vocês ainda não viram Vão assistir Porque sério Compensa demais Essa série é muito boa Olha o bolinho Que coisa mais linda E veio com grito e tudo Fez um bolo gostoso Tá Ele é metade dele Tipo da parte de cima De Nutella Embaixo é quatro leite Com pedaço de chocolate branco Atualizações Gente Tô aqui na casa do Cadu A gente veio Eu tive uma reunião Uma coisa assim Não estou bem Na notícias ruins Assim Mas tá tudo certo Vida que segue Aí eu passei no shopping Ó Comprei umas coisinhas Depois eu mostro pra vocês São produtos que eu nunca usei Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Eu comprei essa esponjinha Aqui da Marisade A famosinha esponja dela Que eu nunca usei Aí eu comprei O corretivo da Francine O que no tom Bem escuro Pra usar como contorno Como eu não achei O contorno da Oceane Eu vou Vou testar o da Francine Eu vi que ele espalha super bem Então Comprei esse E O Cleansing Oil Da Francine também Pra retirar a maquiagem Que ela é muito maqueteira E eu caí na dela Então vamos ver se é bom Agora a gente tá indo lá pra casa Amanhã a gente vai acordar cedo Pra Porque eu vou ajudar o Cadu No trabalho dele Então a gente vai ficar o dia Eu tô trabalhando com ele E ainda tem uma reunião à noite Eu vou tentar gravar amanhã Pra vocês também Vamos ver Gente, eu tô indo pra casa Tomar banho Me arrumar Pra dormir Porque eu tô morrendo de sono Tô bem cansada O pessoal mexe com o físico também Outro dia aqui Gente, agora tá aqui no shopping Porque a gente veio em Floripa Pra escritório do Cadu Eu acho que eu cheguei a falar isso Pra vocês ontem A gente vai tomar um cafezinho Vou ter que comprar um negócio pra ele E depois volta pro escritório Hoje o dia vai sair de escritório Não é nada a ver com a minha rotina E sim, é pra começar o dia Eu pedi um cappuccino brasileiro E um pão de queijo De sempre E o Cadu Sempre esse negócio light Gente Olha o tamanho Do balde de cappuccino Eu tô vendo a minha cabeça Outro dia aqui Hoje é terça-feira Gente Eu sou muito desnaturada Ontem a gente ficou o dia todo Trancado no escritório Trabalhando E aí depois Eu fui pra casa da Jenny Que eu tô gravando vídeo Pra vocês Pra soltar todo o início E o processo do projeto Que eu quero lançar pra vocês Surpresa por enquanto Mas eu tô bem ansiosa A gente teve uma reunião A gente começou a reunião Oito e meia Nossa, vai ficar tremendo agora Que aquelas estradas Assim, sabe De lá, Jota E a gente saiu de lá Meia noite Da casa da Jenny Então tipo A gente teve muita coisa Pra conversar Ficou um monte de coisa pendente Tipo, a gente se obrigou A ir pra casa Porque se não Se deixassem a gente ficar Ficaria dias ali Conversando E decidindo coisas Enfim Então Só pra avisar vocês Pra ficarem atentas Nos próximos vídeos Que vai ter um projeto Muito legal Que eu vou soltar pra vocês É difícil gravar Com tudo mexendo Eu tô com raio Já, cara Eu vou cobrar dele Meus amorticedor, cara Caralho Cara A gente tá Sério Deixa eu ver A gente tá numa estrada Que a gente nunca pegou Uma estrada tão ruim Como essas Meu Deus De estar picando O carro inteiro Meu Deus Eu leio isso aqui, cara Faz um trilha Com o Civic Tá de sacanagem, velho Meu Deus Olha o carro dele Como um p... Ah, mano Esse bicho Ele tá mentirando Eu tô com o meu pescoço Nossa Na hora Em uma estrada Que o carro Picando Pula O carro pula Assim, ó Não tem Eu tô enjoada É isso que eu não enjoo Eu tô muito enjoada Finalmente a gente chegou aqui na casa A gente vai ficar dois dias aqui Vocês se concentram Olha que a gente tá Aqui é Angelina Tava em rastro queimado No sítio do meu padrasto E agora a gente tá num sítio Tipo, do lado Assim, acho que Assim, 15 minutos 20 minutos Sei lá Aquele sítio que a gente tava Agora a gente voltou Só que a gente tá em Angelina Na casa de uns conhecidos nossos Vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha que fofo Aqui tem esse laguinho Tem até pedalinho ali Tem do lado Tem uma piscina Aqui tudo Tipo assim Aqui é um quarto Normal Olha que fofo Por fim é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gosta desse tipo de vlog Dá o like no vídeo Pra eu saber que vocês gostam Pra eu fazer mais E quem não se inscreveu no canal Ainda se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Não esquece de me seguir nas outras redes sociais Mari Caminha no Instagram E Mari Caminha com mais um A No final de TikTok E é isso Beijinho Tchau